Hello pessoas, eu sou a Thaís do Amiga da Leitora e hoje eu vim mostrar pra vocês quais foram as minhas compras no Dia da Mulher na Saraiva com aquele cupom de 50% de desconto Pra quem não sabe, no Dia das Mulheres a Saraiva fez uma promoção maravilhosa no site online onde os livros estavam saindo com até 50% de desconto ou todos com 50% de desconto, agora não me lembro bem Eu comprei alguns livros que estavam faltando na minha coleção que eu estava com muita, 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 muita vontade de ler e paguei um precinho muito pequeno neles, então isso foi a melhor coisa E agora eu vou abrir essa caixinha com vocês, ela chegou dia 21 aqui em casa Eu esperei pra abrir hoje, dia 25, porque eu queria abrir junto com vocês Então vamos lá, vamos começar a cortar essa fita aqui A caixa veio assim, com esses saquinhos de ar pra proteger os meus livrinhos E vamos lá, vou mostrar um por um pra vocês Detalhe, tô vendo que vieram 3 livros e eu comprei 4, então algum não veio aqui O primeiro livro que eu vou mostrar pra vocês é Não Me Esqueças, da Babi A7 Esse livro ali é um romance de época que vai trazer Highlanders Nossa protagonista, ela é de Londres e ela tem uma fascinação pela cultura celta Então ela decide se aventurar pela Escócia E lá ela vai encontrar, né, um Highlander Ela vai encontrar um cara que vai, assim, mexer muito com ela e ela com ele E vão viver aí uma paixão proibida Os livros da Babi, eles fluem com muita facilidade pra mim Eu gosto muito de fazer as leituras dessa autora, porque eu realmente devoro os livros Os romances são muito, assim, do jeitinho que eu gosto, me fazem virar a madrugada Então eu estava bem ansiosa por esse livro, ele foi lançado pela Verus Editora Agora no ano passado, na época da Bienal, em 2017 E eu não consegui adquirir ele nesse meio de tempo No entanto, agora, nessa promoção, eu não paguei nem 15 reais Eu paguei 14,25 nesse livro Outro livro que veio aqui nessa minha compra é A Química, da Stephanie Meyer Gente, quem me conhece sabe que eu amo a Stephanie Meyer Eu já li todos os livros dela, exceto esse daqui Que foi lançado agora em 2017 também E esse daqui, ele é bem diferente do que os fãs da Stephanie estão acostumados Porque ela traz uma protagonista totalmente diferente É uma mulher que trabalha pro governo americano E aí a gente vai ter aqui uma trama repleta de tensão É uma espécie de thriller com romance E ao mesmo tempo, a protagonista, ela é muito forte E bem diferente das outras que a gente já conheceu A escrita da Stephanie Meyer também mexe muito comigo Porque eu devoro, simplesmente devoro Eu tenho, assim, uma admiração total por ela Desde que eu li meu primeiro livro com a Stephanie Meyer Que foi Lua Nova, da série Crepúsculo Eu estou muito, muito, muito ansiosa mesmo pra começar essa leitura Nessa promoção, o livro saiu por apenas R$9,95 Eu não paguei nem 10 reais nesse livro Então foi super compensador essa compra Aí o outro livro que veio foi Cronos, da editora Darkside E eu até ganhei esse livro da editora No entanto, eu acabei dando pra minha amiga secreta Porque na época que ela pediu o livro Ele estava em pré-venda Ia demorar muito, ia passar da hora de chegar o presente dela Que era até o Natal Então eu fui lá e dei o meu pra ela E quando eu fui comprar, o livro estava absurdamente caro Era mais de R$40 E eu não achava nenhuma promoção desse livro Quando surgiu essa oportunidade dessa raiva Eu comprei e paguei, gente Apenas R$20,45 Eu paguei realmente a metade do preço que eu vim achando ele O mais barato que eu já tinha achado esse livro Foi R$37,00 e pouco Mas ainda tinha o frete Então ia sempre sair aí na faixa de uns R$40,00 e poucos reais pra minha compra Por isso que agora foi a oportunidade, assim, de ouro Tem já um unboxing desse livro aqui no canal Eu vou deixar linkado pra vocês Essa edição, ela é simplesmente linda como toda a edição do Dark Side Nesse livro a gente viaja no tempo com a protagonista Pra uma cena também muito importante Uma cena histórica importante Então eu estou bem entusiasmada pra ler E assim que eu ler eu venho contar pra vocês o que eu achei Como eu mencionei no começo desse vídeo Faltou um livro pra mim Que é o livro da Shonda Rhimes Que é o ano em que eu disse sim Também da editora Record, eu acho Algum selo do grupo editorial Record Não veio o meu livrinho Provavelmente ele vai chegar mais pra frente Eu vi algumas amigas falando que o pedido delas iam atrasar muito Ainda bem que o meu ele chegou, né Com esses três livros E em breve eu estarei recebendo o outro Aí eu mostro pra vocês em um vlog em alguma coisa do tipo, tá bom? Essa foi a minha comprinha Estou super feliz Porque eram livros que faltavam na minha estante mesmo Estou muito contente Porque eu queria muito, 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 muito Esses livros Foi um investimento super válido Adorei a promoção Já estou ansiosa por mais promoções Que venha a Black Friday E se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar um curtir pra mim Ele é muito importante Porque ele ajuda tanto na divulgação do canal Como na divulgação desse vídeo também Então se você gosta do meu trabalho Me ajuda aí E dá aquele curtir bem bonitinho Se essa é a sua primeira vez aqui no canal Aproveita e se inscreva Ativando as notificações Você recebe um aviso Toda vez que um vídeo novo Vem ao ar Eu vou ficando por aqui Um super beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau